Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês o que que o Cícero fez aqui, ó. Ele montou a máquina, mas ele deixou a parte aqui e esqueceu que a máquina não passa aqui no vão da cadeira. Eu tô colocando esse guidão aqui, ó. Aí eu apoiei a máquina aqui pra máquina não virar. Só que daí depois que eu coloquei o guidão, agora nem pra cá e nem pra lá, ó. Nem pra um lado, nem pra outro. Não tem como fazer. Agora tem que desmontar o guidão. Desmontar o guidão pra arrumar. Ninguém é perfeito não, só Deus. Ainda bem que é rápido. Imagina se eu fosse que... Que? Parece que você ia trabalhar agora urgente assim, levar a cadeira junto na costa. Não tem problema não, não vai dar um jeito nisso aqui rapidinho. Por que? Que? advancement. Feito tão rápido a casa de uma pessoa que mais saudades. E coisa, este thinking que você escolheria. Europa assim que fuckin'ou realizar a uma pessoa que também se esqueceu. Não vai dar um jeito nenhum todo. Ouvi details no tempo. Certinho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto